E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Oba, hoje é dia de Brasil das Gerais e olha que assunto instigante, palpitante no programa de hoje, né? A busca pelas artes de cuidar da casa. Gente, o nosso convidado de hoje viajou por esse nosso Brasil brasileiro, pelas pequenas cidades, em busca dos sentidos que ganham nos cuidados com a casa e inspiração que vem da natureza, né? Ele vive de catar delicadezas que dão um bem estar tremendo na gente, né? E não é disso que a gente anda precisando tanto hoje, né? O nosso convidado nos oferece terapias da casa. E aí, não há limite geográfico, né? Ele se inspirou em um polêmico cineasta inglês para selecionar 10 objetos para as casas, para as nossas casas, né? 10 objetos para valorizar a vida. E segundo a sabedoria popular, né? O mais importante na vida não é a vida. E o meu convidado é Carlos Solano, arquiteto, escritor. Daqui a pouquinho já vai lançar outro livro e é ele, gente, que fica colhendo essas delicadezas. Isso é muito gostoso, né? É gostoso, Roberto. E é fundamental nos dias de hoje, né? A gente precisa de resgatar esse cuidado, né? Tem gente que não acredita. Fala assim, é bobagem. Não é, né? A pessoa deve experimentar para ver a mudança que pode ocorrer. Eu estou dizendo isso em experiência própria, mas vai, fala. Desculpa, na verdade eu falo que não é superstição, é intenção. E a gente conhece hoje, a ciência conhece o poder da intenção. Ela pode modificar a vida, o ritmo de trabalho, atitudes, hábitos, o poder da intenção. Então a gente trabalha com a intenção, muitas vezes. Eles já dizem o seguinte, quando você começa a imaginar como é que vai ser o seu dia, vou ter um dia gostoso, vou isso. Você quer ter a sua casa pronta, já começa a imaginar a sua casa pronta. As coisas têm muito mais chances de acontecer. E há estudos indicando isso mesmo, né? Quer dizer, a ciência já está, ainda bem, né? Dando bola para essas coisas, né? E as culturas tradicionais, todas elas conhecem isso, o poder da intenção, né? Porque eu viajei pela China, pelo Tibete, pelo interior do Brasil, de ter os povos nativos, os índios, norte-americanos. Então cada cultura tradicional trabalha com esse poder da intenção, né? Sabe o valor da intenção. Então a intenção modifica a vida. Pois é, e hoje, o que nós vamos falar, gente? Nós vamos falar dos 10 objetos que ele selecionou, que ele acha que representa a humanidade, que a gente deve ter na casa da gente, né? Pode contar a historinha anterior? Claro, pode. De como isso começou? Eu já ia perguntar. Então tá. Então, na verdade, isso começou com duas naves espaciais que foram lançadas para o espaço há muitos anos atrás, na década de 70, enviadas pela NASA, né? Que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, e com 100 objetos para representar o mundo. Aí o cineasta, um cineasta inglês, o Peter Greenaway, famoso, autor de um livro de um filme lindo. Um livro de camiseira. Um livro de camiseira, lindíssimo. Ele, considerando que não foi consultado, e que nenhum de nós foi consultado para elaborar essa lista dos 100 objetos, ele resolveu fazer a própria lista dos 100 objetos que representassem o mundo. E criou uma exposição fantástica que correu vários países, veio ao Brasil, inclusive, eu fui ver em São Paulo. E depois, junto da exposição, ele apresentou uma ópera, rock. E os personagens da ópera eram Adão e Eva que representavam a humanidade e apresentavam 100 objetos, que, enfim, simbolizavam o mundo e a humanidade. E aí você resolveu facilitar para a gente e selecionou 10. É, ao invés de mandar os objetos para o espaço exterior, que era a ideia original, eu propus subvertir a ordem das coisas. Eu propus que os objetos fossem enviados para o interior das casas do mundo. E que pudessem, de alguma forma, representar... É muito mais interessante, né? É, para realmente mudar, propor uma mudança dos hábitos, nas atitudes do ritmo, do cotidiano no mundo. Essa era a proposta original. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, na verdade, o primeiro objeto é um cesto vazio, logo à entrada da casa. Pode ser de qualquer tamanho, qualquer modelo? Qualquer tamanho, qualquer cesto. Não precisa de ser um cesto também. Pode ser um pote, pode ser uma travessa, pode ser uma cerâmica. Na verdade, isso vem de uma tradição nativa americana. Eu estive nos Estados Unidos e visitei uma tribo nativa americana e vi esse ritual que eu achei muito interessante. Então, na porta das casas, eles deixam um cesto vazio para que as pessoas, antes de entrarem nas casas, elas depositem ali, de novo, a intenção, depositem ali as preocupações, as tensões, e entrem em casa com o coração aberto e limpo. Então, a casa, ela é o lugar da regeneração. Então, as tensões ficam do lado de fora. Fundamental. Aí, é curioso, porque é uma tradição de um povo nativo, ocidental. E, quando eu viajei pela China, eu verifiquei também, estudando o Feng Shui, o Feng Shui, e eu verifiquei que essa proposta, ela coincide com uma proposta do Feng Shui, que diz que a casa é o lugar da nossa regeneração. E que você deveria, então, em princípio, se precaver de toda influência agressiva nesse ambiente, levar só as influências nutritivas. É o nosso aconchego, né? Exatamente. E, além disso, o Feng Shui fala da importância da primeira impressão, do objeto da primeira impressão, aquele objeto que você vê logo que você entra em casa. Esse objeto, ele conta 50%, segundo o Feng, da impressão que você tem de um lugar. Então, se o cesto vazio, ou se o pote vazio, ou se a travessa vazia, se a cerâmica vazia fosse o objeto da primeira impressão, você vai ter logo ao entrar essa mensagem, vai receber essa mensagem de esvaziar as preocupações, de liberar as preocupações e entrar com o coração vazio. Segundo objeto. A imagem de uma criança no centro da casa. Pode ser a foto de um filho, de um neto, a foto sua da infância, mas... Mas o centro, por exemplo, hoje eu estava pensando nisso. Eu pensei, o centro da minha casa é passagem, não dá pra ter nada. E aí, como é que a pessoa faz? Numa área de convívio social, por exemplo, onde as pessoas se reúnem. Pode ser uma sala, uma sala de jantar ou de estar, onde as pessoas se encontram. Num canto pode ser, mas a imagem da criança pra mostrar pra gente, pra nós, ocidentais, que é sempre possível recomeçar. Eu acho que o Oriente traz uma mensagem, que é bastante importante, de que a vida é movimento, constante. Tudo muda sempre. E nós, ocidentais, não temos essa visão. Nós queremos nos apegar naquilo que nós construímos. E isso cria uma série de dificuldades pra nós ao longo da vida. E a criança mostra exatamente isso. Que a vida é movimento, que muitas vezes as perdas fazem parte desse movimento, e que é preciso desapegar e que só é duradouro aquilo que se renova. Então, é importante renovar pra que as coisas possam ter um certo significado. As relações precisam de renovar, os trabalhos, etc. Terceiro objeto. Ah, isso. Tá no meu livro Feng Shui, essa questão da primeira impressão. Quem quiser ler mais, a gente tem... Vou mostrar, pessoal. Eu tenho esse livro, eu já li, adoro. A gente tem mil informações, assim... Aliás, você tem dois livros, depois eu vou mostrar, que hoje são os meus livros de cabeceira. Eu tenho ciúme dele, mas é lindo, gente, é lindo. Depois eu vou falar pra vocês. Aí, vamos lá. Nós vamos chegar lá. Então, o terceiro objeto é um objeto que não tem uma utilidade prática. Uma colher, uma cadeira, uma batedeira. Um objeto que não tem uma utilidade prática, mas que possa te encantar. Que possa te remeter a uma situação especial, a uma mensagem especial, a uma pessoa especial. E, com isso, te inspirar no movimento da vida. Então, eu trouxe, por exemplo, esse bonsai. E tem um caso muito curioso... Isso pra você significa? Na verdade, eu trouxe pra representar uma situação que foi vivida por um casal de amigos. Eles se conheceram e a relação, o momento do encontro foi muito importante, muito significativo. Eles se reconheceram como almas gêmeas. Foi um encontro muito profundo, tocante, em vários níveis. E, nesse momento, esse encontro aconteceu numa fazenda, onde existia uma jabuticabeira. E eles colheram as sementes e plantaram. E essa árvore nasceu. E eles resolveram preservar a muda como um bonsai. Isso aqui não é a jabuticabeira da história. Isso é uma pitangueira. Só pra representar. Então, eles resolveram preservar essa árvore dentro de casa, pra representar esse momento do encontro. Pra que, no cotidiano, durante as pressões do cotidiano... Você bate o olho e você lembra. Você lembra que é possível chegar naquele estágio, naquele ponto, manter, sustentar aquele ponto da relação. Apesar das pressões do cotidiano. Então, isso é um signo. Um objeto que não tem função prática, teoricamente, mas ele tem uma função significativa. E cada um sabe, né? Sabe o que significa, né? Exatamente. Cada um pode encontrar o seu. Pode determinar o seu. É um signo, né? Um objeto que tem um significado pra sua história de vida. Ali, a vista que você o veja sempre. Exatamente. E aqui, a árvore sempre tem uma função especial. Esse é o livro novo que a gente tá lançando ainda esse ano. Vai lançar no seminário de Feng Shui, lá em Tiradentes. Nossas Árvores, o Resgate do Sagrado. Exatamente. Depois você vai contar dele. Pois é, eu vou falar um pouquinho dele, então. Tá, e aí vai. Aqui, você já falou que é uma coisa simbólica, né? É um objeto que tem um significado pra sua história de vida. Que possa te encantar, te inspirar no seu movimento da vida. Pode ser até uma viagem que você fez maravilhosa. Qualquer coisa. O presente de uma pessoa querida, a herança de uma pessoa querida. Uma pessoa querida, uma viagem, um objeto que represente essa viagem. Pode ser um objeto que você escolheu, que represente, enfim, alguma etapa importante da sua vida. É isso. Quinto? Nós vamos pro quinto ou pro quarto? Pro quarto. Pro quarto? É, pro quarto. Opa, eu tô, desculpa. Não, tudo bem. A gente tá no quarto ainda. Então, na verdade, é um objeto que represente uma espécie de oferta que você possa fazer pras pessoas com as quais você convive. Os nossos índios, nós temos uma tribo de índio no Acre, que eles têm um objeto que eles chamam de chai, que significa o melhor de mim, oferece o melhor de mim para você. O melhor de mim dentro de você. Esse é o significado desse objeto. Quando as pessoas chegam na tribo, elas recebem esse objeto de presente, que significa isso, o meu melhor para você. Então, eu lembro que esse é o costume antigo das casas de vó, digamos assim. Sempre que eu chegava na casa da minha vó, tinha sempre uma compoteira de doces que ela preparava para oferecer. É como se fosse isso, o melhor de mim para você. Sempre estava ali, sempre pronto. Então, a gente esquece disso no dia a dia, no convívio. As relações muitas vezes endurecem, a gente esquece de oferecer o que a gente tem de melhor. E o melhor, às vezes, não é nem passar a mão na cabeça do outro. Às vezes, é escutar, é passar a mão, mas às vezes é uma palavra mais firme, mais forte. Mas isso pode ser o melhor. Mas a gente deve se lembrar de que a gente pode oferecer o melhor no convívio do dia a dia. A minha vó era queijo com goiabada. Que é da sabedoria popular que fala depressão, se cura, se cuida com queijo. Goiabada com queijo. É a receita da dona Francisca. É, isso mesmo. Então, o quinto objeto é um presente para si mesmo. Para lembrar que a gente merece ser amado, que cada um de nós é digno do próprio amor. Então, quando a gente gosta de alguém, a gente manda flores. Normalmente, esse é o processo. Você oferece uma flor. Então, por que não oferecer flores para si mesmo? Então, essa seria uma ideia. Na cabeceira, para você contemplar, para você contemplar logo ao despertar, flores para si mesmo. No caso, eu fiz um arranjo de flores com urucum, lembrando as receitas da nossa cultura popular, aqui colocadas no livro, na Casa Natural, citando os conhecimentos da dona Francisca, que me inspirou no livro. Então, ela fala que o urucum representa a forma. Na verdade, voltando um pouquinho, a cultura popular lê a forma das plantas e o sentido das plantas pela forma e pela cor. Então, o urucum, a forma da baga, é a forma de um coração. E dentro de cada... Gente, é linda a sementinha. Vamos ver se dá para os meninos mostrarem. Dentro de cada baga... Olha que coisa mais fofa. Quando a gente vê o urucum todo vermelhinho, na hora que ele é processado, olha que coisa mais linda. Isso, existem várias sementinhas em forma de coração também, em vermelhas como um coração. Gente, olha que coisa linda. Então, na verdade, o sentido para os nossos saizeiros, para as nossas bercedeiras, isso eu conto no livro da Casa Natural, muito sobre isso, é exatamente isso, é o resgate da capacidade de amar. É a coragem de amar, isso que o urucum traz. Então, ele está nesse arranjo para que, ao despertar, a pessoa possa receber essa mensagem. Que ela tenha coragem de amar, que ela tenha coragem de se amar. Ai, que delícia. Presentear é estar presente, né? Dá flores para si mesmo. Dá flores para si mesmo. Bom, esse foi o quarto, né? Esse foi o quinto já. Ah, foi o quinto. Os outros cinco, no segundo bloco, tá bom, né, gente? Porque nós temos que fazer intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Ai, que bom que deu, sim. Amém. Amém. Amém.